O autor do assalto realizado em Pato Branco em um ônibus do transporte coletivo apresentou-se. Relembra o caso. Era meia tarde, várias pessoas no coletivo, todos testemunhas do assalto. Veja como esta mãe afasta-se com o filho para os fundos do coletivo quando percebe o que está acontecendo. A ação é muito rápida. O homem de camisa azul sobe, senta no primeiro banco e logo depois dá a voz de assalto. Pega o dinheiro que está na gaveta do cobrador, volta-se para o motorista e manda parar o ônibus, saindo, correndo em seguida. As imagens são do circuito de segurança da empresa Tupã. O suspeito acabou se apresentando às autoridades nesta quinta-feira. Segundo o delegado, ele disse que é usuário de drogas e estava passando por uma crise de abstinência quando praticou o ato em desespero para conseguir dinheiro para pagar traficantes. O suspeito desse roubo do coletivo que ocorreu aqui em Pato Branco se apresentou, confessou o crime. Ele falou que é uma pessoa que trabalha, mas usuário de drogas, estava com dívidas, estava numa crise de abstinência. E para pagar suas dívidas e conseguir mais drogas, acabou praticando esse fato delituoso. É um desespero, né? Foi, foi o desespero da droga. A droga é isso que ela causa nas pessoas que se viciam, né? Acabam cometendo crimes para conseguir dinheiro para comprar mais.